Não há ruído, cadeiras e secretárias silenciosas, não há lugares marcados. Com as cadeiras conseguimos movimentar melhor, fazer grupos mais rápido, porque elas têm rodas, conseguimos movimentar muito bem. A mesa mexe, porque se nós estamos com um colega aqui de lado, devemos estar com o do outro. A arquitetura da sala altera-se a cada momento com o decorrer dos exercícios. Nesta sala de aulas invertida, aprender parece fácil, apelativo e divertido. Sim, eu gosto bastante porque nós podemos aprender ao nosso ritmo, sempre que precisamos podemos parar o tutorial e anotar alguma coisa. Conseguimos ter mais recursos tecnológicos com os surfaces e com a caneta, podemos fazer trabalhos no anot, ao mesmo tempo podemos ir ver os tutoriais que a professora fez. O espaço de aprendizagem personalizado do agrupamento de escolas de Freixo em Ponte Lima foi inaugurado em janeiro. Um investimento da escola que é a resposta à mudança dos alunos. É uma sala que tem recursos diferentes, tem recursos disponíveis em permanência, tem a ligação à internet, tem o sistema de videoconferência, tem a crash táteis, tem tablets, tem umas cadeiras que permitem, em segundos, mudar a configuração da sala. O número ou o algarismo que está a juntar em Ponte é o coeficiente. Alunos mais atentos, professores mais satisfeitos com os resultados. A atitude dos alunos é completamente diferente de uma sala de aula normal. Eles aqui sintam-os muito mais concentrados, muito mais empenhados e o trabalho colaborativo e de partilha entre eles mesmo é muito melhor, sem dúvida. Há 21 salas parecidas com esta no país e há 50 que devem abrir portas em breve. Um investimento das escolas numa nova forma de ensinar, porque os alunos esses foram mudando há muito, em parte com as novas tecnologias.